O trabalhador tem seus direitos garantidos pela Constituição. Alguns deles são férias remuneradas, aposentadoria, aviso prévio de 30 dias, licença paternidade e licença maternidade de 120 dias. É importante dizer que existe uma proteção para garantir o acesso da mulher ao mercado de trabalho. É proibida a diferença de salários entre homens e mulheres, assim como critérios de admissão que levem em consideração cor, sexo, idade ou estado civil. Essa diferença também não pode existir em relação aos portadores de deficiência. Com o objetivo de reduzir os riscos inerentes ao trabalho, a Constituição prevê a criação de normas de saúde, higiene e segurança. Por causa dos riscos, há um adicional na remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas. Mais ainda, há um seguro contra acidentes de trabalho que é pago pelo empregador. Esse seguro não exclui uma possível indenização em caso de dolo ou culpa da empresa. Por falar em segurança, é proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre para todos os menores de 18 anos. Já os menores de 16 não podem trabalhar, a não ser como aprendizes e só a partir dos 14 anos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL